Música Cidade de Veracruz, como prefeito que trabalha incansavelmente pela melhora do nosso povo Eu preciso que você coloque as duas mãos, vai colocando as suas mãos, vai levantando as suas mãos para cima Vamos trazer toda a energia positiva para essa nova história da FAMUVEC Eu preciso que você traga toda a sua energia, joga a mão para cima, comece a gritar ui, comece a gritar ui Vem comigo, vem comigo, vem comigo, o retorno da maior FAMUVEC Direto de Veracruz, Bahia, para você Ela é nascida desde 1987, tem aí como regente Emerson Brito e Newton D'Altro Dirigintias, Edvando Santos, Elisa Martins, Carlos Sobral, João Carlos, Juscelino Pereira, Milton D'Altro, S. Lei Costa, Mor Maurício Santos Baliza, Emily, repertório variado Arranjo musical, Sopro, Gimaldo Martins e Márcio D'Altro Percussão, Emerson Brito, Irailson Sobral e Jorge Nilton Sacramento, o histórico, é idealizado e fundado por Otaí Guzmão A FAMUVEC representou Veracruz em vários municípios do estado Completou 30 anos nesse mês de julho E depois da parada, entre o final de 2012 e 2017 Nesse 2017, estamos se tomando com a banda marcial em busca do nosso melhor Agradecimento? Precisamos agradecer ao maior de todos Ao nosso Deus em primeiro lugar E ao Senhor Prefeito Marcos Vinícius Ao nosso Secretário da Educação, Raimundo Pereira A direção do Colégio Municipal de Veracruz E a todos que nos ajudaram direta ou indiretamente Para o retorno da FAMUVEC A gente tem uma mensagem pra você A música oferece a alma Uma verdadeira cultura E um dever de fazer sempre parte Da educação do povo Se você quer ver uma nova história Eu te convido a gritar E jogar as suas mãos pra cima Que no palco show O retorno da maior FAMUVEC Jogar Enxugamento Goal! É algo até boa É algo mais fácil Se você quer verED Eberha Jogar A Amendment Se você quer ver Eberha A Kant Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL